Boa coisa boa, vamos falar de promoção que eu amo! E aí, Anny, tudo bem? Boa tarde! Cadê o seu bom dia? Agora é boa tarde. Agora é boa tarde, agora chama a bota. Vai, baguete. Chama na bota, menino. Vamos falar da retrospectiva do Armazém Paraíba. Menino, olha, eu já vi daí a boa, mas essa eu tô pra ver. Retrospectiva de promoção. De promoção, selecionamos de janeiro até dezembro as melhores ofertas pra você aí de casa que tá nos assistindo comendo aquele peijãozinho agora. Yes! Solta, por gentileza. Arrocha! Chama! Chama na bota. A seleção das melhores ofertas do ano é só aqui no Armazém Paraíba. Agora tem que aproveitar, viu? Tem que aproveitar, porque a seleção é só essa semana. Só. E além desses produtos que selecionamos pra vocês, tem mais de 400 produtos em oferta pra você visitar hoje uma das nossas lojas. Ou então, e aí, no QR Code aí, vai direto ao nosso site que é o mais fácil, www.armazemb.com.br. Se tiver qualquer dúvida, chama no zap. 3, 2, 2, 2, 2, 2, 5 mil. 5 mil, o zap mais fácil do Brasil. E agora é televendas, hein? Sim, já tá funcionando, inclusive, né? Já tá funcionando, é televendas. Então, ó, pode chamar aí que a equipe vai atender e faz a tua venda na hora. Na horinha, né? Minis, que é empresa boa. Arrasou! Deixei todas as TVs lá da loja da Lagoa ligadas em você. Então, um beijo aí pra todo mundo que está na loja do Armazém Paraíba da Lagoa. Vamos se bota! Vou dar um chama na bota especial com o Messias. Vamos! Chama na bota! Chama na bota! Aê! Aê, Anny, valeu! Arrasou, Messias! Minha gente!